O avião da Delta que despejou combustível ou, como a gente fala na aviação, alijou combustível e em cima, abaixa a altitude e o combustível aparentemente chegou até uma escola e teve dezenas de feridos. Vamos devagar. Diretamente de João Pessoa com o comandante Nilson Zilli. Saudações aeronáuticas. Lito, tudo bem com vocês? Forte abraço. Eu estou falando disso aqui. O avião que derramou ou alijou o combustível, ele tinha decolado de Los Angeles e estava indo para a PVG do outro lado do Oceano Pacífico e deu um problema no motor, deu um stall de compressor e aí os pilotos resolveram fazer a volta e pousar em Los Angeles. Esse caso ainda não está muito bem explicado. Primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar a questão dos feridos, tá? Primeiro vamos entender o que aconteceu. O avião está decolando e ele deu um stall de compressor, ou seja, o motor deu aquela tossida que às vezes aparece na imprensa aí como labaredas de fogo. Como era um voo diurno, as pessoas não viram essas labaredas, então não falaram que o motor pegou fogo. Quando acontece isso, a primeira ação do piloto é reduzir a potência daquele motor. Não desliga ele, só reduz a potência. Quando eles fizeram isso, o motor recuperou. Ele não deu stall mais. Mas o piloto já tinha pedido para voltar para o aeroporto. E na conversa com o tráfego aéreo, o controle de tráfego aéreo pergunta para ele se ele vai precisar fazer holding, que é a espera, que vocês já viram nesse vídeo aqui, ó. Essa espera seria para ele aleijar combustível. Ele poderia fazer isso em cima do mar, poderia fazer isso em cima da terra. Só que uma altitude maior do que a que ele estava. E o piloto disse que não. Não é necessário. Ele só quer alongar a volta para o aeroporto e pousar na pista 24 da direita, se eu não me engano, ou 25 da direita, alguma coisa assim em Los Angeles. Eu não lembro agora. Dito isso, ele faz o procedimento. Mas em algum momento o avião começa a alijar combustível. E ele não informa isso também para o controle de tráfego aéreo. O que é uma coisa estranha. Esses são os fatos. Tem um vídeo meu que fala só de alijamento de combustível. Bom, vocês estão vendo aí. Essa é a tela do canal do Aviões e Músicas. Então você vai... Está vendo que tem uma lupinha aqui, ó. Você vai dar lupa e escreve alijamento. E dá um enter. Olha só. Aparece aqui, ó. Jogando combustível fora. E aqui tem muita informação. Tem outra aqui, ó. Levando combustível para Brasília. E tem outra aqui, ó. Pouso de emergência em confins. Aviões soltando fezes em voo. Então, está vendo? Usar o campo de busca gera um monte de coisa legal para você. Quero que vocês assistam porque eu explico tudo lá. Inclusive, que é muito raro esse combustível que é espargido da asa. Ele chegar até o solo. Porque ele vaporiza na atmosfera. E o que chega no solo, ele não contamina o solo. Existem estudos relacionados a isso. E aí ele pousa no aeroporto, tudo normal. Só que depois, se você procurar no YouTube por Delta Dumps. Vai aparecer aqui, ó. O avião joga combustível em cima de uma escola. Aí o outro fala assim, ó. O voo jogou combustível em cima da escola. No playground da escola. Aí, o que eu acho? Esse aqui. Esse é o pior, ó. Ele aparece. A thumb é Disaster. E fala assim, ó. Dúzias de feridos depois que o voo que ia... Ele botou indo para Los Angeles. Mas, na verdade, estava retornando para Los Angeles. Alija o combustível em cima da escola primária. Então, olha só. Dezenas de feridos. Isso é uma afirmação meio pesada, não é? Então, vamos lá. Combustível desse tipo de avião é querosene de aviação. É jet A ou jet A1. É um tipo de querosene. Querosene não irrita tanto a pele, nem os olhos, como gasolina de aviação, por exemplo. Ou como gasolina de carro. Se você ficar com a sua mão lavando em gasolina de carro, você vai ver que a química que tem naquilo vai fazer a sua mão ressecar muito rapidamente. E ainda assim, você não vai passar mal nem se ferir por causa disso. Só que é um produto químico. Você tem que tratar aquilo com luva. O que aconteceu nesse tipo de manchete que fala que as pessoas se feriram porque o combustível foi derramado em cima da escola. Primeiro, não caiu só em cima da escola. Vocês viram? Quem viu o vídeo, viu o avião passando por muito tempo aleijando o combustível. Então, só caiu na escola o combustível em forma de líquido. E outra coisa, eu não estou dizendo que as pessoas não têm que procurar ressarcimento por causa disso. Porque, aparentemente, houve um erro operacional dos pilotos em aleijar o combustível ali, sendo que eles tinham dito que não precisavam aleijar combustível. Porque o avião pode pousar, dependendo da natureza da emergência, você pousa do que a gente chama de overweight. Ou seja, com sobrepeso. Você pousa acima do peso máximo de pouso. E isso não gera um problema muito grande para o avião. A gente teve aí, o ano passado, aquele caso do 777 da Latam, que ia para Londres, perdeu todo o sistema elétrico, vocês lembram? E aí ele teve que pousar em emergência em Confins. Aquele avião pousou 100 toneladas acima do peso máximo de pouso. O que aconteceu? Teve um início de chama nos freios, o que é normal, porque você transfere toda a energia daquele avião para fazer ele parar em calor. Que é os freios que recebem esse calor todo. E eles ficam incandescentes e entram em combustão. Que é um negócio também projetado pelos engenheiros. Esse fogo tem que se manter contido naquela área por até 5 minutos, que é o tempo dos bombeiros chegarem e jogarem a espuma e apagarem. Então, não sei por que esse comandante disse que não ia aleijar e por algum motivo começou o aleijamento. Mas são duas coisas distintas. Esse erro operacional e o fato das pessoas terem se ferido, eu acho muito coisa de advogado. Eu acho que todas as famílias dessas crianças já vão pagar a faculdade deles, quando eles estiverem bem maiores, com a indenização que a Delta vai ter que pagar para eles. Mas que não houve ferido não, porque senão essas pessoas que entram em tanque de combustível já estavam tudo mortos. Eu, inclusive, eu trabalhei muito dentro de tanque de combustível, do Electra. Sem muita proteção, porque a Varig não tinha muito EPI naquela época. E, no entanto, eu acho que eu não morri ainda. Então, acho que houve um pouco de exagero. Como tudo, né? Hoje em dia, nossa, a imprensa faz um exagero sobre qualquer coisa. Não é só a era do mimimi, é uma era muito exagerada. Você pega a opinião de três pessoas que trabalham numa empresa de 60 mil funcionários e você pega aquilo que aquelas três pessoas estão falando, como se fosse a opinião daquelas 60 outras mil pessoas que trabalham na empresa. E coloca isso em manchete. Então, é preciso tomar muito cuidado com a maneira com que as coisas estão sendo noticiadas hoje em dia. É uma caça brutal pelos cliques, por ser o primeiro a colocar aquilo no ar, para ganhar audiência, para ser viral, para poder... Então, esse tipo de guerra entre os canais televisivos, os de jornal, para quem vai dar a primeira notícia em primeira mão, é que está causando esse tipo de desinformação nas pessoas. Não existe mais o cuidado em analisar aquilo. Pô, será que o querosene de aviação faz mal para as pessoas mesmo? Será que as pessoas se feriram? Será que elas se assustaram e correram e aí machucaram o joelho? Aí tudo bem, isso é uma outra coisa. Mas aí não seria por causa do querosene, entenderam? Esse é o meu ponto. Então, eu achei meio over a repercussão desse caso, independente do erro operacional do piloto, que isso vai ter que ser investigado. O NTSB também vai entrar com investigação para entender o que aconteceu. O NTSB também vai entrar com investigação para entender o que aconteceu.